A gente está aqui nessa cidade que a gente diz secreto, mas eu tenho certeza que todo mundo já sabe onde é. Ontem foi o dia de fotografar o Flora, um óculos feminino bem sofisticado, né? Pra mulher que gosta de um óculos sofisticado, mas que ela está bem contextualizada no ambiente urbano, mas que gosta de praia. Fazer o trabalho com o Esperanto, que é um óculos mais... tem um perfil mais universitário, até eu diria assim, mais jovem mesmo, descolado, com uma frente máscara bem bonita, com as cores, umas lentes com flashes. E amanhã é o dia de fotografar o Galápagos, que é um óculos bem esportivo. A gente vai contar amanhã com a presença do Guiri Brandão. A gente vai contar amanhã com a presença do Guiri Brandão.